Música Aqui em Nova Canaã, no dia 18 de julho de 2003 Com Kessizinho, de Noelia e Jonathan Vieira de Matos E vamos conversar um pouquinho sobre a história da família Matos Principalmente da parte ligada a Bernardino Rodrigo de Matos E inocência Vieira Matos Nasceu em um estado de ferrujo, treinador Em 20 de maio de 1883 Tudo tinha exito em casa Saia a gente, fazia papo Tinha um canivezinho de água Tinha um canivezinho de água Ele abria, tudo ficava furu Ele tinha cuidado Ele abria tudo Até a vez ele cortou Fiz de uma água, tinha umas folhas São Beto aí desse Fora as folhas, Matos Porque servia Fazer o banho Era fedegoso Ele rasgava Fedegoso Servia aquela água Abria um dedo e botava dentro da água Pra ir soltando aquele puxo Lavando, lavando, lavando Para ele tirar tudo Pronto Aquilo ali no dia seguinte Ele era alto Quando as pessoas vinha agradecer a ele Porque ele acabou a dor na hora Tinha um canalista Tinha um bucal Que estraga dentro E ele vinha assim Com uma cara desse tamanho E chave Certa para ir na cadeira Não, certo, tá bom Aí Ele ficou perguntando Tá doendo Mais ou menos Tudo era mais ou menos a pergunta Daqui a pouco o cara desmaiou E virou o senhor das caras Entendi Mais ou menos Que moleque besta Tá perguntando se tá doendo Mais ou menos Depois cai Depois cai Era parte Ele fazia parte nessa redondição Era o parteiro Daquanto dificultava Quando a porta pegava Era ele que queria resolver Ele usava a homeopatia Quando ele viajava lá Ele tinha um livro de homeopatia Que ele seguia aquilo Que pena Que interesse Ele publicou o livro E tem o pilãozinho de homofarese Que tá com rute Esse tá com rute O tarde de cobra onde fazia azeite E fazia refeijão Tava em casa Ficava em cima do fogão Fazia doce Doce Eu levava a mesa lá pra valenda dela A mesa ali Mandou recuperar Aquela mesa rodou, rodou Veio pra Canaã Ficou aí Que escola aí Que vendia Que a gente sentava embaixo Era um caixão assim Guardava a farinha Guardava a farinha Com parinha escaldada Comia ali Encarnar outra mesa na cabeceira E a gente nesse Nesse bloco Quando a mesa guardava as coisas Uma parte de cima e outra embaixo Não sei acreditar aquela peça que a gente tinha Não sei lá pela favela Era uma peça enorme Peça que a gente tem de onde é que foi O mais velho da dispensa guardava Não dava valor É, era do menos E abandonaram lá Eu não tenho nenhuma responsabilidade Que saia A cama de papai A cama tá com o Ruth Pois ela tinha que Pegou essa cama Colocou essa cama de Noemi E levou pra conquista Mandou recuperar Ela existe até hoje com ela Aquela de arame De arame, de mola A gente tá com ela Nós com ela Pra ficar mais firme Esté quando houve a enchente de 14 Sim Esté era pequena Foi a primeira filha Era pequenininho Houve um enchente horroroso Que isolou Toda a zona Ele foi em 19310 Mas ele só Foi buscar minha mãe em 12 Foi em 193 Chegou a primeira filha Que foi Esté E a casa da fazenda Foi construída quando? O papai construiu Mas sabe qual foi a data? Eu não sei qual foi a data Quando você nasceu Já tinha casa grande? Não Não A casa da fazenda deve ter uns 100 anos É Porque quando eu me entendi com gente Já tinha a casa Eu já fui em 76 É Mas quando o chefe nasceu Eu não tinha casa ainda Na forma 2 filhinha Era Na forma 2 filhinha Ele puxou um Um vão Puxou um cômodo lá Uma sala É Um quarto Um quarto na sala É um quarto na sala Isso Aonde tinha o banheiro É Isso E o relógio que o papai comprou em Veio de Salvador com um relógio Um relógio Um relógio grande Sim Ele queria que batesse as horas Não queria nada de relógio Coisa Tan 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 Não queria que batesse as horas Pam 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 Eu comprou esse relógio Que tinha um cavalinho de gesso De gesso De gesso É Aí botou lá na parede Papai Todo mundo ouvia aquele relógio Aí disse As moças sujaram Foi lavar Quando eu chegava de férias É A minha Era lavar tudo Levava as cadeiras Todas para o rio Para lavar Desculpa Fazia uma faxina Fazia uma faxina Fazia uma faxina geral na casa Eu não sabia Era de gesso Encheu de água Eu não sabia Eu não sabia Que o cavalinho Encheu de água Eu descarado aqui Eu carreguei na caconda Muito acerto Até hoje Não existe Fazia a checa Na caverna Mas tem o cavalinho O cavalinho Era de gesso Encheu de água Até hoje O relógio está vindo Que legal É ele Foi com o Roberto Foi com o Vá Pois é Porque o meu pai tinha um espírito progressista Como ninguém A época Meu Deus do céu Tudo que era novidade Ele trazia Primeiro rádio É Rádio de pilho de carro É Bateria de carro Bateria de carro É Bateria de carro Quando a segunda guerra Ele acompanhou todo o mapa Em Guaí Cadê esse mapa também Cadê o mapa Ele acompanhou o mapa Botava o mapa da parede Junto do rádio E aquela rica A guerra A guerra É Eu sei que tinha um disco que era assim de progresso na zona toda, quem tinha era... Foi no meu tempo que eu nasci em 40, mas eu chamava os meninos pra dizer onde era a cidade, no mapa que tava. Aí procurava, não achava, em Alemanha, não sei lá. Ele reclamava a gente quando ele perguntava... Eu sei que tinha um disco daquela vitrola, tinha um disco também. Eu sei que tinha um disco que falava assim... Tototinha, tinha, tinha, tototinha, tinha... E aí a gente achava uma beleza. Eu me lembro de uma vitrola que tava... Ele ficava escutando a vitrola, ele ficava escutando o rádio... Tototinha, tinha, tinha, tinha aquela música, ninguém tinha feito mal. Quando ele tava fazendo isso, eu falei, bota a Tototinha aqui, ó... Aí eu me lembro que era agora uma música de carnaval que saiu aí. Eu já era menina grande. Aí dá aquele papadinho, com aquele cotovelo em cima da mesa... Tudo era assim, tudo era a vida. A bateria é pior. Aí a gente faz essa coisa. A gente começa a escutar. Era assim... Glú, 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 glú... Quantas penas tem você, piru? Glú, 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 glú... Quantas penas tem piru? Saí fatalhado com peninhas de piru... O vento me sopro, eu acabei ficando nu... Aí ele riu, achou que lembro dessa música. Eu dei risada, mas até hoje nunca me esqueci da música. Muitos carnaval que a gente foi aí de 47, até 48, por aí... Ficou lá com o discifrônio, né? Ele faz conta da história dela. Era a casa do discifrônio. Era uma música maravilhosa. É, discifrônio... Botava a gente na chacra... Era um pai pra todo mundo, que o discifrônio... Uma parceira... Tio López já era mais... Para onde fazer, ele ia menos. Ia menos, porque ele também dava a mesma bola pra ele. Menos bola, né? Dá, a mesma bola. A primeira mulher dele foi muito minha mãe. E depois ele casou com o Dianani... Mas não dava muita bola pra gente. Ele era uma pessoa assim muito... A Dianani é do Vieira, tá vendo? É... Mas não é do... João Vieira. É filho de João Vieira. É filho de João Vieira. Era mãe de minha mãe. Era mãe de minha mãe. A Dianani... Era chamada Ana. Ana, mas chamada Dianani, Dianani. Ele casou com outra Nani, né? Nana e Nani. Mas era a primeira mulher, Dianani. Eu me lembro dela. Suzônio. Lá que era a escola do Beto, tinha uma igreja... Tinha uma igreja, um salão... Tinha pé, tinha uma matinha... Tinha uma matinha... Tinha uma matinha... Tinha uma matinha... O neto dava aqui uns 500 metros. É... Mas era um teror passareiro. Passareiro. Mas diziam que tinha alunos homens. E tinha todas as histórias. E tinha toda aquelas histórias. Mas tava ali na ponta do pé. Mas ele reacanou. E Tio Sofrino também não gostava de contar histórias, né? Ahhhh... E ele contava umas histórias. Eu indoidei. O Nani era assim... era uma pessoa especial viu, agora tinha inocência, só ficou mais longe, se preocupava com dinheiro, achava que não devia botar filho para estudar era uma besteira botar menino para estudar, ele queria que as filhas dele não casassem, ele criticava papai porque pegassem as filhas, mas criticava ele botava mulher para estudar, porque mulher estudar era feita de tempo você tem coração de vidro, tão fácil de despedaçar, eu sei que corremos perigo, paixão não é cantiga de ninar, mas não fiquemos inimigos, diante desse imenso bem